Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de ReZero, episódio 12 da segunda temporada ou episódio 37, contando desde a primeira. E bom, foi mais um episódio, uou, define muito bem ele, aquele começo com um bando de realidades paralelas que podiam ter acontecido ali já foi muito interessante. E você pensar a respeito, mas isso aí, a revelação da bruxa da ganância foi uma das coisas que mais chamou atenção com certeza. Nesse episódio, inclusive muita gente ficou furioso com ela e eu não, eu honestamente adoro ela ainda, minha waifu favorita. De ReZero, inclusive vou defendê-la aqui. E bom, aquele finalzinho, nossa, caramba, que ganchinho do mal esse aí, você fica desesperado pra saber o que vai acontecer a seguir. Então vamos lá discutir um pouco do que aconteceu nesse episódio. E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 250 vídeos extras pra quem virar membro e só tá aumentando. Tem guias, tops, recomendações de anime, mangá, quadros exclusivos que me dão muito mais liberdade do que os vídeos normais do YouTube, porque os vídeos dos membros não são monetizados, então tenho bem mais abrangência no tipo de conteúdo que eu posso fazer, sem me preocupar. E você também ganha vários vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês de perguntas e respostas, de aproximadamente duas horas cada uma, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento todos os animes que eu tô acompanhando a temporada, e eu acompanho muito anime, no mínimo 10 por temporada. E o mais importante, se você virar membro, é que você vai tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado. E bom, como sempre, quem não puder aí, sem problema, só dá um like, que já dá uma ajuda, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, e aperte aquele sininho pra não perder nenhum vídeo. E bom, vamos lá, ReZero, o começo é bem interessante, porque o protagonista basicamente vendo que só ele voltar no tempo não resolveu o problema naquelas realidades. Sim, são realidades paralelas, cada vez que ele volta no tempo, ele cria uma nova realidade. Aquelas que ele saiu, continuam. Então aquele pessoa continuou sofrendo lá, a Emília morreu em várias realidades, ele se matou e a Emília viu ele morrer, como mostrou aí, ela ficou desesperada. Em várias realidades, então é um negócio horrível pra ele, porque ele não necessariamente tá salvando ninguém, só na visão dele, que a pessoa vai tá viva. Então a única pessoa contente ali vai ser ele, porque é uma nova realidade, basicamente, que ele tá criando ao voltar no tempo. Então é muito interessante isso aí, ele vê um bando de realidades lá, que ele morreu até agora, só que aí vem a grande questão que abordam depois. Você tá doidão sobre isso e tal? Nossa, caramba! E aí vem a bruxa e fala que aquilo é só uma possibilidade, não quer dizer que foi o que aconteceu. Só no caso, a bruxa da inveja, que deu aqueles poderes pra ele, poderia dizer se aquilo é real ou não. Alguns acharam bem interessante isso aí também, o Reinhardt derrotando lá o gato gigante da Emília. O Reinhardt é realmente coisa de outro mundo, o bicho é muito apelão. Mas bom, agora já sabem que o mundo não acabaria com ele dando a louca lá, o Reinhardt apareceria. No caso, pra impedir ele. Isso aí é bem interessante. Mas bom, de qualquer forma, fica a dúvida se isso é realmente factível, acontece isso mesmo ou não. Aquilo ali foi só uma possibilidade que foi levantada. Tenham isso em mente. Mas é um negócio com certeza horrível pro Subaru, ele tá agonizando aí. Por causa disso, ele achando que tá salvando todo mundo quando volta no tempo, mas não. Ele tá só criando outras realidades, o pessoal que sofreu naquela realidade continua sofrendo ou, no caso, não vai voltar naquela. Ele basicamente tá criando um bando de realidades horríveis aí. No caso, é aquela tentativa dele quando ele volta no tempo. Então, ele tá desesperado e aparece a Ren, que na verdade não é a Ren. No caso, quem tava consolando ele ali era a bruxa da... Sei. Não combina. É o que eu tava pensando também. Pô, Marco, luxúria. Ela é toda acanhada e tal. Não tem nada a ver com luxúria. Essa aí, no caso, que é a bruxa da... Apareceu todas as bruxas nesse episódio. Foi interessante também. No caso, essa aí é a bruxa da preguiça. Combina muito mais com a bruxa sensual e tal. A bruxa da luxúria. Parece muito mais ela do que essa aí, que não tem nada a ver. A aparência dela, pelo menos, com luxúria. Mas, bom, de qualquer forma, a Ikidona mandou essa bruxa aí pra se passar pro Ren e tudo mais, porque é o poder dela. Ele tava vendo quem ele queria ver. Olha só, tava vendo a Ren em vez da Emília. Isso é interessante. Mas, bom, de qualquer forma, ele viu a Ren aí e a Ren tá dando apoio pra ele, mas não consegue agir a garota ali como a Ren mesmo agiria. Então ele nota e consegue, no caso, voltar ao normal lá. E aí, Ikidona fez isso de propósito pra, no caso, fazer ele passar no teste, porque senão ele ia sucumbir lá. No caso, vendo várias realidades diferentes possíveis lá a cada morte dele. E, bom, ele fica até de boa com isso. Eu achei interessante. Em vez de ficar furioso e tal, quando ele notou que ela fez aquilo, no caso, pra tentar ajudar ele, ele ficou de boa lá e foi bater papo com ela. Disso eu particularmente gostei, mas tudo um pouco mais frilógica dele pra variar é uma coisa boa. Porque o Subaru é bastante emocional, com certeza. E emocional é o ponto aqui. Já que a Ikidona revela o grande plano dela, ela queria fazer um contrato com o Subaru. Ela tava atrás disso o tempo inteiro. No caso, ela ficaria ajudando ele, viraria tipo um espírito lá, sempre junto com ele, dando apoio pra ele. E, no caso, consolando ele quando preciso. Ou, no caso, dando dicas pra ele. Ela tem um conhecimento enorme das coisas. Então, ela ficaria sempre ajudando ele em troca. Ele dividiria com ela, no caso, as emoções dele, o que ele passaria, os conhecimentos que ele ganharia voltando no tempo sem parar. Basicamente, ela ficaria sempre junto com ele, observando ele ali. Parece um bom contrato, honestamente. Ele ganharia um bando de conhecimento. E não perderia nada demais. É a impressão que dá ele, pelo menos. Só que ele fica furioso ao notar. As outras bruxas, inclusive, aparecem ali. No caso, essa aí, que é a mais certinha e tal. A bruxa da ira. É até irônico. A bruxa da ira é a mais certinha. Mas, de qualquer forma, ela aparece aí pra revelar que a Ikidona tinha, no caso, coisas por trás e tal. Porque ela só fala as vantagens, inicialmente, pro Subaru lá, do trato deles. E o Subaru, pô, vou aceitar esse negócio. Tá fantástico. Só ganho, basicamente. Até que as outras bruxas aparecem lá. E a Ikidona tem que abrangir, mais explicar um pouco melhor. No fim das contas, ela basicamente armou aquilo tudo pra ele. Era o grande plano dela desde o começo. Então, até consolar ele e tal, não necessariamente ela tava morrendo de pena dele. Ela gostou dele. Como ela fala lá, ela foi honesta o tempo inteiro. Ela nunca mentiu pra ele. Ela só omitiu algumas coisas. E, no caso, foi legal com ele. Tudo mais com objetivos, com certeza. Quando, no caso, consolou ele aquele momento e tal, ela basicamente tava fazendo o que achava que precisava pra ganhar a afeição dele. Mas, sim, ela criou interesse nele descaradamente. Aquela vez que ela corou e tal pra ele e tal, as reações dela. Aquilo não foi mentira. Ou seja, ela não é 100% boazinha nem é uma mega vilã. Ela tá no meio termo da coisa toda ali. É como eu considero ela. Alguns estavam reclamando, tal, que eu já conheci o original. Quando eu falei que ela era o waifu e tal. A melhor garota de ReZero pra mim, pelo menos. Alguns falaram, não, mas ela tá enganando todo mundo e tal. Olha, eu já sabia dessa parte. Honestamente, eu não me importo. Ela é uma anti-heroína. Isso que é legal nela. Ela não é aquela santinha e tal, 100% boazinha. Isso é chato. A gente já tem isso. A Emília. A Emília é a santinha da obra. Ela é legal. Eu não acho muito legal. A Aikidona é muito mais interessante. A personalidade dela é legal. E ela não ser 100% boazinha é legal também. Ela tem interesses. No caso, no Subaru lá. Ela, no caso, criou alguma feição aí também, como ela mesmo fala lá. E ela não tá mentindo nisso. mas ela tava planejando aquele negócio todo lá porque ela queria um contrato com ele pra ficar junto dele e tal. No caso, partilhando. Dessas coisas que ele vê e aprende, sentimentos e etc. Então, eu não vi problema nenhum nisso, honestamente. Me pareceu um bom trato. No caso, o Subaru pode usar ela e ela vai usar o Subaru. Os dois vão ganhar a coisa toda. E bom, como o diretor colocou a cena, ficou bem legal porque no livro é só um monólogo gigantesco. São páginas e páginas de uma fala gigante da Ikidona que não acaba. Então, olha só como colocaram a animação. O diretor fez giro de câmera, fez um bando de coisa ali pra tentar, no caso, tornar a cena mais interessante visualmente pra não ficar só a Ikidona lá parada falando de frente pro Subaru. Então, bem legal o criativo aí da direção essa parte aí. Tó curioso como exatamente iriam fazer essa cena aí da Ikidona pra não ficar chata e tal, monótona. E ficou bem legal. Esse diretor aí é basicamente perfeito pra ReZero. Mas bom, segue aí. O Subaru não gostou muito da ideia da coisa toda e tal, de estar sendo usado por ela, mas eu não achei nada demais porque ela tá dando vantagens pra ele também na coisa toda. E aí ele ficou furioso mesmo. É quando descobriu da Beatriz porque foi a Ikidona basicamente que criou a Beatriz lá pra ela proteger. No caso é um espírito há 400 anos. Protegemos a biblioteca dela. E bom, ela disse lá pra Beatriz pra esperar a pessoa escolhida que no caso iria libertar ela. só que não falou quem é. E o Subaru queria saber quem é essa pessoa e tal. Quero ajudar ela e libertar ela quem é tal pessoa. Isso aí eu acho que já era esperado eu pelo menos. Não me surpreendi muito com essa parte quando eu li no livro. A pessoa basicamente era quem ela escolhesse. Ela tava curiosa. basicamente quem a Beatriz iria escolher. Ou não se ia ficar pro resto da vida lá esperando um escolhido por assim dizer um sinal pra ela de que era a pessoa. Ela poderia ter escolhido alguém 20 anos depois um ano depois mas no caso como é que a dona mesmo fala uma das possibilidades é que ela nunca escolhesse ou demorasse um século 400 anos aí sem nunca escolher uma pessoa no caso. Então bem interessante isso aí eu não achei nada demais o Subaru fez nossa que coisa horrível e tal coitadinha da Beatriz essa parte é curiosa pra mim analise comigo pense comigo a Beatriz no caso viu todo aquele estrago várias vezes na mansão lá a gente teve outros casos no caso Subaru morto e tal a Beatriz tá sempre de olho ali na mansão e aí no caso eles estavam invadindo a mansão agora é o problema dessa temporada aquela assassina lá e tudo mais invadindo a mansão e a Beatriz poderia ajudar a intervir ela é bem poderosa mas ela não faz nada ela fica lá de boa na biblioteca dela e tal dizendo que tá seguindo o livro o livro não tem mais informação alguma mas ela diz que tá seguindo o diabo do livro ou seja é decisão dela ela escolheu não ajudar eles então a Beatriz não é flor que se cheira também ela não é uma santinha não o Subaru coloca ela no pedestal como se fosse uma santinha coitadinha e tal ela não é santinha ela escolheu deixar ele morrer várias vezes em várias situações diferentes que ela podia ter intervido ali dentro da mansão mas não ela deixou quieto lá deixou acontecer então ela tem o lado frio dela também ela se emociona depois e tal mas ela deixa um banho de caca acontecer quando ela podia tentar pelo menos ajudar então esse é um ponto importante pra mim a Beatriz não é uma santinha também não mas o Subaru coloca descaradamente como se ela fosse na visão dele ela é uma santa ele não pensa em nada disso que eu comentei aqui então eu considero na verdade a Beatriz pior até porque é que dona em alguns sentidos mas pô Marco ela é uma criança não é não é uma loli de 400 anos não é uma criança não pô mas de qualquer forma eu acho que o Subaru tem alguma coisa com lolis em geral porque não tem o padrão ele tá morrendo de peninha da Beatriz e aí ao mesmo tempo ele tava morrendo de peninha dessa aí por algum motivo sim, episódio passado lembra? fiquei furioso com isso e tal reparem bem de novo uma loli ele tava com peninha dela uma criança uma criança assassina que matou no caso essas duas ele já tinha matado falou pra ele que matou mas ela só é uma criança não pode matá-la não alguns alegaram não Marco ele tava sendo inteligente porque no caso ele queria informações dela sim isso seria inteligente eu concordo se ele falasse desde o começo ele não falou claramente ele tava com peninha dela não queria que matasse a justificativa dele foi que era porque é uma criança senão ele justificaria logo não, a gente tem que conseguir informações dela não foi isso que ele falou ele meteu esse negócio de informações depois como uma desculpa pra Beatriz não matar ela então eu achei ridículo isso aí até porque ela mesmo fala que não daria as informações então a peninha dele deve estar não querendo matar ela pô, não tem justificativa pra isso como exatamente ele vai tirar alguma informação dela tem que matar ela ali aí ele pelo menos pode continuar pelo caminho ver mais alguma coisa e tal conseguir mais algumas informações até quem sabe mas não ele não quer matar ela porque é uma criança como eu falei eu acho que o Subaru tem um negócio por lolis aí então ele vê uma loli ele já perdoa não importa o que ela fez é uma loli tá perdoada eu acho que assim que funciona a mentalidade dele porque é bem curioso ele fica furioso no caso com a Equidona mas a Beatriz não coitadinha da Beatriz inclusive ele recusa acaba recusando o contrato aí não vai fazer o pacto no caso com a Equidona ao invés disso ele quer pegar na mão lá provavelmente quer dizer que vai fazer o pacto com a Beatriz sim muito curioso isso aí como eu falei é questão de ponto de vista no meu ponto de vista a Beatriz não é nenhuma santinha também não assim como a Equidona também não é nenhuma santinha eu gosto disso ela é uma anti-heroína é como eu defino ela ela pode até fazer coisas boas mas tem interesses por trás não é nenhuma santa mas ao mesmo tempo não é aquela vilã maligna e tal que você odeia eu pelo menos não odeio mas teve gente aí que depois dessa parte eu fico furioso com ela eu não continuo adorando a Equidona eu gosto mais ainda dela agora porque no caso ela não é uma santinha e tal aquela garota super boazinha que parecia ela como ela mesmo fala é uma bruxa então de qualquer forma a parte mais interessante é o encerramento aí tem as bruxas batendo papo junto e tal que é engraçado mas o encerramento que mais chama atenção chega a bruxa lá da inveja e agora é a primeira vez que ela aparece e tal e não tá tocando o horror parece mais calma dessa vez então o que vai acontecer ela vai intervir lá de alguma forma o que ela vai falar vai ficar furiosa ele vai querer matar a Equidona porque no caso ela vai querer fazer um pacto com o Subaru e no caso a bruxa da inveja essa tela é louca pelo Subaru então fica com certeza curiosa e a situação vai ser desesperado pro que vai acontecer a seguir um ganchinho muito bom nesse episódio mais um que não teve opening nem ending em 27 minutos ao invés de 24 que é o padrão 3 minutos extras de episódio e bom nesse episódio acabamos o livro 12 e vamos agora pra Light Novel 13 que já tem no Brasil inclusive acho que a 14 devem publicar até o final do ano ser interessante e a 15 eu creio que no começo do ano que vem então a gente vai saber o final aqui no caso em português que essas Light Novel estão lançando aqui a New Pop a gente vai saber o final antes de sair no anime eu creio pelo menos é um chute não dá certeza absoluta não mas no caso esse arco acaba no volume 15 que eu creio que é onde a segunda parte dessa segunda temporada vai acabar segunda parte lembrando aí começa em janeiro do ano que vem o próximo é o último episódio dessa temporada vai finalizar com o comecinho aqui desse volume 13 eu olhando aqui realmente é uma boa finalização dá um ganchinho lá interessante pro final de qualquer forma é basicamente isso agora é guardar o próximo episódio o último aí nessa primeira parte da segunda temporada e bom é isso fico por aqui se gostaram do vídeo deem o like compartilhem inscrevam no canal que não se inscreveu ainda apoiem o canal quem puder vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau tchau